Olá amigos, tudo bem? Nós estamos aqui de volta no programa Assembleia com Vida. E é um prazer ter a sua audiência, porque você é o que faz estarmos aqui no estúdio da TV Assembleia, trazendo personagens, pessoas que são vencedores na vida. E hoje nós estamos aqui com o bicampeão mundial de boxe, ele que iniciou no esporte para se defender das agressões que sofria nas ruas. Giovanni Andrade, hoje com 27 anos no boxe, ele é casado, pai de quatro filhos, baiano do sertão, como muitos outros, cresceu no meio da escassez e também do sofrimento. Por isso, o grande sonho que nutria era morar na cidade grande. Mas nós vamos saber um pouco mais desse assunto, de quem é o que hoje está presente aqui nos estúdios da TV Assembleia, por que que ele se tornou o bicampeão mundial de boxe. Vamos agora às imagens que falam um pouquinho da vida de Giovanni Andrade. Bom, você conheceu um pouquinho aí da história de um vencedor. Giovanni, é um grande prazer recebê-lo aqui nos estúdios da TV Assembleia. Sei que a sua agenda, ela é uma agenda muito cheia, mas esse tempinho que ficaremos aqui, com certeza você vai elucidar as pessoas que nos assistem a ver como elas podem também ser um campeão na vida. E eu acho que, além de ser o bicampeão mundial de boxe, hoje nós podemos dizer que você é um campeão na vida. E como começa esse campeão? Como foi a vivência desse campeão na família, com os pais, na cidade, no trabalho? Como foi isso? Um prazer muito grande estar aqui, poder relatar mais uma vez aqui um pouco da história do Giovanni Andrade. Giovanni Andrade, eu sou no destino, com muita honra, com muito prazer. Te mando um abraço todo especial a todos no destino que estão nos acompanhando agora. E dizer que eu tinha um sonho, na verdade um sonho de ser alguém. Desde pequenino ainda, com oito irmãos, meu pai trabalhava no campo, no sertão lá. E eu desde pequenininho sempre brincava sozinho, eu tinha sempre um sonho. Eu queria alguma coisa no horizonte. Eu olhava o horizonte, morávamos na Caatinga, no sertão. Então lá, no finalzinho, tinha lá uma montanha, uma montanha. Eu ficava olhando para o que tem atrás daquela montanha. Então eu sempre imaginava. Eu sempre tive um sonho, né? E a vida do meu destino não é fácil, né? Eu fui crescendo, já tinha oito anos, nove anos. E vi ali o sofrimento da minha família, trabalhando na roça para manter, para criar aquilo ali. Então, e ali sempre foi o desejo, crescendo dentro de mim, desde pequenininho mesmo, de um dia conquistar, sair, fazer alguma coisa, conquistar, ser alguém na vida. E como era a vida na família? Quantos irmãos você tinha? Oito irmãos, na verdade. Oito irmãos. São oito irmãos. Meu pai ficou doente na época, trabalhava na lavoura, ele ficou doente. Depois nós mudamos de lugar, saímos do sertão e foi para o sul da Bahia, que é o local que chama Itabuna. E chegando lá, o meu pai estava super doente mesmo, começou a espalhar os filhos para familiares, etc. Para quem pudesse cuidar melhor. E uma dessas ida fui eu. E fui lá para Ilhéus, uma cidade chamada Ilhéus. E de Ilhéus eu fugi para São Paulo sozinho, entrei no ônibus e vim embora sozinho. Deixou a casa dos pais quantos anos? Aos oito anos, meu pai já dava a gente para as pessoas, né? Quer dizer que oito anos o seu pai viu que... Já ia para a casa dos outros, buscava de volta, levá-los, buscava de volta. E acredito que os três já não voltei mais. E após ir para a Cidade Grande, como foi o começo da sua vida na Cidade Grande? Porque quando você sai do sertão e vai para a Cidade Grande, você tem justamente uma grande dificuldade, né? A cultura é totalmente diferente. Tremenda. Eu o que fiz? Eu fui para Ilhéus. De lá eu consegui entrar num ônibus e eu fugi. Entrei num ônibus. Não posso viajar sozinho. Uma criança não pode viajar sozinho jamais. A lei era muito rígida. Hoje pode, né? Mas anteriormente não. Então eu consegui entrar num ônibus e vim para São Paulo com uma latinha de farofa, uma mochilinha, uma muda de roupa. Vim para São Paulo com o endereço de uma senhora, um telefone. E foi muito... A primeira... Quando eu cheguei em São Paulo, o negócio ficou muito feio para mim porque eu fiquei muito assustado. Muitos carros, prédios, helicópteros. Eu tinha um problema, inclusive, aí na Marginal Tietê que parou, aconteceu um acidente, tinha helicópteros, tudo. Eu fiquei desesperado com muito medo. Chegando, descendo do ônibus, indo para o rodoviário Tietê, fiquei mais assustado ainda porque era muita gente. E ali eu falei, poxa, eu estou perdido aqui, o que eu vou fazer? E como se encontrar na vida, numa cidade grande, onde você não conhece ninguém, onde você já tem parte da sua vida com muito sofrimento, com muita dificuldade, com problemas na família. Muitos que ninguém quer deixar o acolchego do pai e da mãe. E aí você vê que para vencer na vida, você tem que vencer si mesmo. O primeiro obstáculo que nós temos para ser um campeão é nós queremos ser esse campeão. Primeiro eu tenho que pensar e depois idealizar. E como foi a sua chegada ao boxe? Como que você pode relatar para os nossos amigos que assistem esse momento a sua história de vida? Como que você pode dizer que chegou ao boxe? Por que chegou no boxe? Na verdade, assim, quando eu cheguei em São Paulo, fui para a casa de umas pessoas conhecidas, né? E eu fiquei pouco tempo nesse cortiço, que era no Bom Retiro. Fiquei pouco tempo e me abandonaram, fiquei sozinho em São Paulo. E a situação era muito precária. São Paulo, 1986, fazia um frio terrível. Muito terrível. E olha, bem pitoresco, eu lembro disso até hoje, porque eu queria matar o frio, eu queria matar o frio. E aí eu entrava num ônibus da CMTC, da empresa CMTC, e entrava para me aquecer no povo. O povo, o ônibus muito aqui apertado, eu entrava no meio, me aquecia no meio do povo. Então, assim, ela fazia muito frio. E aí eu perambulava pelas ruas de São Paulo e eu falava assim, eu vou daqui, eu vou sair daqui e vou direto nessa rua para não se perder. Então, eu pegava uma rua direto e ia, pegava a rua de São João. Pegava do começo ao fim de São João e não vou sair daqui porque se sair eu vou me perder. Então, eu vou lá e volto. Então, eu fui, assim, começando a caminhar em São Paulo. E o centro de São Paulo era a minha referência. Rua Augusta, Rua Aurora, aquela rua Rio Branco, Duque de Caxias, ali era o meu, né? Porque antigamente eu via muitos jovens na rua que usavam cola. E eu sempre estava ali no meio procurando alguma coisa, sei lá, um trabalho. Eu até lembro de um momento, também não esqueço, que na Duque de Caxias, eu vi lá uma plaquinha, precisa de jovens, precisa de jovens para trabalhar. E eu entrei lá e perguntei para um senhorzinho de idade, se você precisa de gente para trabalhar aí? Ele olhou para mim, deu risada e falou assim, mostra esses dentes para mim aí. Aí eu mostrei meus dentes para ele, assim, ó. Aí ele falou, vem trabalhar amanhã. Eu mandou mostrar os dentes. Aí, como eu não tinha casa, quando foi no outro dia, seis horas da manhã, eu estava sentado na frente da loja, tranquilo lá, esperando o senhor chegar. E talvez ele brincou comigo, quando ele viu que eu entendi que era muito a verdade, que ele queria que eu trabalhasse ali. No outro dia eu estava lá, ele teve que me contratar. E eu fiquei trabalhando com esse senhorzinho lá nessa época, trabalhei um tempinho, depois eu voltei novamente para o abandono. E aí foi muito complicada a minha situação de vida. As brigas eram constantes nas ruas, eu ia parar no hospital, eu nunca tive medo de nada, né? Eu sempre tive muito carajoso. Então, vinha dois, três caras, eu magrelinho, pesava menos de 50 quilos, eu ia para cima, mordia os caras, pegava pedaço de pau. Só que o pessoal era muito covarde. Lá no Nordeste, eu brigava na rua, era na mão mesmo, na mão grande. Pau a pau, mas aqui o pessoal pegava a pau. E nesses pau aí, quebraram a minha cabeça, fui parar no hospital, fiquei internado. Enfim, foi muito, muito feio. Eu cansei de apanhar, eu falei, puxa, eu quero ir a um lugar, né? E perambulando, encontrei uma academia de boxe lá no Tatuapé, academia de boxe. E lá eu comecei, falei para o velhinho lá, se podia treinar lá. Inclusive, nós temos uma foto até, estou junto com ele. E ele falou que eu podia treinar ali naquela academia. E eu aproveitei, já olhei e falei, aqui eu podia morar, né? E essas academias de boxe, elas não são aquelas academias como nós vemos hoje, todas organizadas. Não, prefeitura não. Não, era tudo realmente... É, um pneu ali, aberto. O levantamento de peso era um pneu. É, chovia mais do que lá dentro, do que lá fora, entendeu? Tipo, eu mesmo dormia embaixo do ringue, passava os ratos para lá e para cá. Os ratos eram os camaradas, né? Meus amigos eram os ratos, né? Não tem medo de rato mesmo. Então, eu dormia ali no meio, entendeu? No outro dia ficava... Não via a hora que, tipo, amanhecia o dia para eu comer alguma coisa, porque o velhinho trazia para a gente um todinho, trazia um pãozinho para a gente e tal. E ali nós aproveitava e treinava, mas eu queria ser alguém. Quantas horas você treinava por dia para começar ali a aprender o boxe? Eu queria fazer o seguinte, o que acontece, deputado, eu queria esquecer, eu queria matar um pouco a saudade, porque a saudade era muito grande, eu chorava muito. Porque eu fiquei sozinho em São Paulo, né? Ninguém me queria saber de mim. Sabe aquele cachorro lá que está na rua, jogado lá? É o que acontece hoje, o que acontece hoje nas ruas de São Paulo. Poucos são as pessoas que pegam lá um cara que está sujo na rua e que para para tocar ideia com ele para ajudar. Hoje, não são todos, mas já existem entidades hoje que fazem esse trabalho e fazem muito bem. Faz a abordagem. Inclusive, eu pertenço a uma dessas entidades. Então, às vezes a pessoa passa por um jovem na rua ali e tal, ele já esconde a carteira, porque tem medo. Já tive situações de sentar perto de uma pessoa assim e ela pegar a bolsa dela e fazer assim para mim, assim, ó, e começar a tremer, né? E falar assim para mim, pô, e falar assim, olha, não vou roubar a senhora, não. Não vou roubar a senhora, estou sentada aqui. Quer dizer, é essa situação da pessoa que vive hoje nas ruas, né? Então, assim, eu vivia assim, eu tinha, a pessoa tinha muito, eu vivia tipo abandonado, não era ninguém, você não é nada, eu expulsava, a pessoa me expulsava de lugar que eu ia pedir comida, não me dava. Era complicado. Passou muita fome, né? Meu Deus do céu, muita fome. Eu, às vezes, eu comia, eu passei uma semana, deputado, comendo uma caixinha de Santa Ceia. Santa Ceia é uma que eles dão na entidade judaica, eles têm lá uns pãos meio que duros. Eu passei uma semana comendo aquilo, porque eu não tinha mais coragem de chegar e pedir comida, porque eu sabia que ia apanhar. E hoje a gente vê os jovens, eles querem vencer na vida, querem ser médico, advogado, quer ser um engenheiro, mas eles querem tudo no computador, querem ter um celular que fale para eles o que fazer. E a história hoje do Giovanni Andrade, que é um bicampeão mundial de boxe, ela é diferente. Ela começa ao contrário, ela começa ensinando ele a como vencer a si próprio, vencer os seus inimigos e dizer realmente, Giovanni, você começou ali naquela academia, começou ali os primeiros passos do boxe e quando foi a primeira luta, como foi a sensação de você subir um ringue pela primeira vez e conseguir vencer uma luta? Na verdade, a primeira luta, foi muito engraçada a minha primeira luta, minha primeira luta oficial mesmo, foi muito complicado, porque eu lembro que eu só entrei no ringue, foi no CMTC Clube, na Cruzeiro do Sul, e eu, todo feliz, e chegando lá, eu estava falando, vou lutar, vou lutar, pensei que quer lutar, foi lá, cheguei para lutar. E eu entrei no ringue de cabeça abaixo, assim, né, tal, tal, e quando eu levantei a cabeça, o meu adversário já estava no ringue, e ele era muito mais forte, né, do Centro Olímpico, né, do Padote, era um projeto muito grande do governo, que tinha atletas de ponta, né, e lá estava o Edson, atleta de ponta, que ia estar comigo. Eu falei, como? Não acredito. E aí eu falei para o Ziravello, já está falecido, o árbitro, eu falei, eu estou doente, falei para ele, eu não tenho condições de lutar, não. Aí ele não entendeu nada, né, aí o treinador meu vacilou, eu saí correndo, aí eu desci do ringue para sair correndo, ele pegou pela minha camisa e puxou, vem para cá, rapaz, você vai fugir, por quê? Ele falou, não, porque eu estou doente, eu estou muito doente, não posso lutar, mas eu tinha muito, estava com medo. Estava com medo. Estava com medo. Não, e o que aconteceu? Ao contrário, o cara estava com medo de mim. E aí, eu estava no ringue mesmo, não tinha para onde correr mais, eu terminei lutando e ganhando essa luta, pronto, começou a minha primeira luta como amador. Aí veio o otimismo. Peguei corpo e já era, e aí pronto. Quando eu não ganhava por nocaute, eu perdia por pontos. Mas era tudo nocaute, porque é por isso que hoje eu tenho o meu recorde hoje como o maior nocauteador da categoria Supergalo do Brasil, e com o atleta com maiores vitórias a nível mundial, o segundo maior atleta, diz os sites norte-americanos, temos pesquisas oficiais originais aí, que me colocam como o segundo atleta maior com a maior vitória do mundo mesmo. Quantas vitórias hoje? Hoje eu estou com 85 combates, no qual desses 85 são 61 nocautes, por isso que me deu o recorde agora, e vários títulos mundiais disputados em todas as nações, África do Sul, África do Sul, Estados Unidos por diversas vezes, Alemanha, Itália, enfim, puxa, são todos os países, Dinamarca, todos esses países assim, o Giovanni esteve lá quebrando a cara dos gringos lá. E hoje você se lembra dos adversários? Todos eles são históricos. Que você nocauteou, que você derrotou. É assim, os lutadores que estão agora me assistindo, a galera aí que está me acompanhando também no Facebook também, a galera que está aí na Argentina, todos vocês que estão na Argentina agora acompanhando nós, por todo o país de Latinoamérica, sabe que eu estou falando, na verdade, exatamente eu estou falando, então quer dizer, automaticamente sabe o que eu estou falando, né, e que cada luta é uma história de vida, né, cada luta é uma história de vida. Então eu tenho ali um livro, eu lutei aqui e essa luta é uma história, né, o dia da pesagem, o enfrentamento, o pesagem oficial, o que aconteceu na luta, os minutos, né, os nocautes que aconteceram. Essa luta foi onde? Essa luta foi uma revanche, na verdade, na cidade de Coritiba, que eu estava enfrentando um argentino, muito duro argentino, ele além de ser lutador, ele é maratonista também, quer dizer, tem muito fôlego, e eu estava em Curitiba fazendo aí a minha defesa de título mundial dos supergados. Essa luta foi muito complicada porque o rapaz sangrava muito, no segundo round ele já não aguentava mais, vai ver aí que as pancadas são muito fortes, parece que não, mas é muita, muita força. Quantos quilos tem o soco de hoje? Um livro parado de 100 quilos mais ou menos, em movimentos eu acredito que uns 50 quilos, eu recebi 50 quilos em 3, 4 rounds no corpo direto, é complicado. E essa luta você venceu por? Curitiba por nocaute, foi nocaute clássico esse daí, ele caiu, já não levantou mais. Esse aí, exatamente, está voltando aí o tape, né? Sim. Então, e aí? E nós temos um cunho hoje social referente às minhas lutas, porque hoje, o que é que eu faço hoje, deputado? Eu sou um boxeador que ainda sou muito criticado na mídia, a mídia me critica. Por quê? Para mim, um jovem sendo recuperado, um jovem sendo, vim agradecer, Giovanni, lembra de mim? Puxa, eu lutei naquele evento que você lutou e eu vi o exemplo seu e hoje eu deixei as drogas. Hoje a minha vida mudou. Sabe o que preço tem isso? Então, a vida custa muito. Então, hoje, nas minhas grandes lutas, eu falo, por que você não ganha milhões de dólares? Por que você não pega você e vai disputar o título lá? Vai para Las Vegas, vai para a Europa, defende o seu título mundial lá, né? Fica lá, mas essa não é a ideal. O ideal é usar o Giovanni Andrade, aquele que veio das ruas, que é uma história de vida minha, e usar o que eu ganhei, esse aqui não é meu. Isso aqui é a minha ferramenta para ajudar os outros jovens igual a mim, porque tem um monte hoje no Brasil e no mundo. Que espera uma oportunidade. Que espera uma oportunidade. Agora, nós fomos na Argentina e fizemos a mesma coisa. Eu defendi, inclusive eu conquistei o título mundial da categoria pena lá na Argentina. E lá também tem jovens com problemas, né? Inclusive agora eu tenho uma defesa de título mundial para fazer no dia 21 de setembro, lá no norte da Argentina. Quero mandar um saludo todo especial ao norte da Argentina, à cidade de Palpalá, ao governo de Palpalá, que nós estamos defendendo o campeonato mundial lá já. E eu acho que será algo muito noble, algo muito importante. Estou defendendo esse cinturão lá já e seguramente será muito bom. Vamos a lutar contra as drogas. O Paco, para não mais. Você fez um evento muito grande, houve até um problema com as autoridades do país. Parece que eles não queriam deixar você realizar o evento, não foi? Foi, isso foi na Argentina, só faltava pouco tempo, na verdade, porque assim, como existe aí uma... os países são diferentes, eles trabalham, eles têm uma lei mais rígida, como no país agora da Argentina, o pugilismo praticamente é o segundo esporte do país. Eu falo que é o primeiro, mas é o segundo esporte do país. Às vezes o governo vai muito em cima, fiscaliza bastante as entidades fiscalizadoras, né? E quando você tem um evento internacional, às vezes demora um pouco, tal, para ser oficializado. E por esse motivo, tardou bastante e na última hora foi autorizado, mas foi complicado. Quantas mil pessoas estiveram nele? Nesse evento aqui, no último internacional, que eu participei, mais ou menos em torno de umas 7 mil pessoas. Mas nós já tivemos eventos aí de 70 mil pessoas. Em que lugar foi? Mais ou menos na cidade de Cotia. Cotia. Na cidade de Cotia teve outros grandes eventos também, já aconteceu como 30 mil, 10 mil, 20 mil pessoas. Em outros estados também nós já realizamos a defesa do título também, com grande público e ao mesmo tempo com um trabalho direcionado, que existe um trabalho direcionado para isso, né? Bom, nós vamos falar mais um pouquinho da vida do Giovanni, esse bate-papo muito gostoso aqui hoje, nesse momento, através da programação. Mas nós vamos agora a um pequeno intervalo e já retornamos com todos vocês. Bom, é um prazer estar com você neste momento e com essa programação. E hoje estar no estúdio com o Giovanni Andrade, o bi, né? Bicampeão mundial de boxe. Não é sempre que a gente encontra uma pessoa que já venceu por tantos anos. São 27 anos de luta. Você tem lutado também? A sua vida, ela é um testemunho de perseverança, de conquista? Ou você ainda está aguardando ainda os acontecimentos? Giovanni, as pessoas, elas dizem assim, mas luta, luta não é algo bom. A gente não quer ninguém brigando, a gente não quer ninguém se agredindo. Hoje, o nosso país, mesmo tendo aí grandes boxeadores, a lembrança que me vem aqui é das lutas do Eder Joffre, que movimentava a rádio, que era algo muito presente na vida dos brasileiros. E nós tínhamos as lutas em que o Eder Joffre trazia milhões de pessoas ouvindo um programa de rádio dele falando, muitas vezes, o que ia acontecer, do repórter ali mostrando aquela luta. E a empolgação, né? A empolgação daquelas pessoas que chegavam e assistiam, muitas vezes, e levavam para casa uma vitória, uma conquista de um brasileiro. Hoje, o Brasil passa por momentos difíceis, nós estamos aí em plena crise, nós estamos com quase 14 milhões de desempregados. E hoje a saída, não só para o jovem, mas também para muita gente, o pai de família, nós sabemos que são eventos que proporcionam, muitas vezes, o emprego. A condição daquele mês, o pai de família ter o sustento na sua casa. E como que você vê hoje o boxe profissional, você que é um professor de educação física, hoje formado, né? E o que você pode dizer para essa pessoa que nos assiste, é que não gosta muitas vezes de assistir uma luta, mas ela pode ter na luta a questão dela ser uma segurança ali no ginásio. Nós vamos ter que levar as pessoas com ambulância, com um enfermeiro padrão, um técnico de enfermagem, para dar todo o suporte. E movimenta muita gente, né? Sim, na verdade é. Hoje, por exemplo, ninguém entra, na verdade, ninguém entra, deputado, dentro de um quadrilátero, na verdade, de um octógono, de um ringue, né? Para falar um pouco mais claro. É por nada. Eles entram com um objetivo. Os lutadores, os atletas que sabem que estão me ouvindo, é um objetivo. O objetivo é vencer. O objetivo é conquistar alguma coisa para a sua família. No meu caso, por exemplo, eu, quando eu entro no ringue, eu entro com o objetivo de vencer aquele combate, hoje com o objetivo maior de transmitir uma mensagem para aqueles jovens que veem que não tem condição. Será que eu consigo? Será que eu posso ser alguém? Outra coisa, a gente luta também para se manter, né? Na verdade, nós somos... É o meu emprego, é o meu trabalho. Eu vivo também disso, né? Eu tenho familiares, eu tenho família para cuidar, eu tenho meus compromissos. E por isso que, na verdade, hoje é uma necessidade muito grande de nós termos aí, de utilizar o esporte como um trabalho, como uma ferramenta, uma ferramenta de sustento, uma ferramenta de inclusão. Isso nós temos que fazer. E também a questão da pátria, né? Nós temos visto aí os eventos internacionais, onde muitas vezes a bandeira nacional, ela é erguida, e justamente por causa de uma pessoa que está lá para defender, né? O título de uma modalidade, mas, na verdade, levando aquela vontade de dizer para o país, né? Eu estou aqui te representando. Eu tenho algo muito bacana para falar. Foi bom o deputado falar, dar esse toque aí. Eu estava em uma situação muito complicada, que inclusive eu fui num programa de TV pedir auxílio, né? Eu fui num programa da Rede Bandeirantes, não vou falar o nome do programa, fui na Rede Bandeirantes, no qual eu fui pedir um auxílio em um programa. E nesse programa, eu estava sem treinamento, sem nada, e quando eu estava no auditório, participando do programa, um telefonema vem, e um promotor falou, tem uma luta para você em tal lugar. Ok. Beleza. Aceitei, estava sem grana, sem nada, né? Sem dinheiro, não tinha patrocinador. E eu fui para lá. E ali a gente vê a situação. Na verdade, eu fui de jegue, como fala, de jegue, até o aeroporto, ok? Do aeroporto, eu peguei um avião, igual à Itália, e nós fomos lá para, né? Lá para a Itália. Ok, de avião. Já entrei, já me senti alguém. Sou atleta. Sou atleta brasileiro, com uniforme, né? Passava ali na aduana, o cara nem queria saber, o cara é brasileiro mesmo, nem me falava, pegava um passaporte, carimbava e tal. E eu falei, caramba, eu sou brasileiro, eu estou defendendo a pátria, eu sou Brasil, eu sou representante de 200 milhões de habitantes, né? Mas eu estou com situação difícil, eu estou passando fome, eu não tenho patrocínio, eu não tenho apoio algum, mas eu estou indo defender a minha pátria, eu sou brasileiro. E chegou o dia da luta lá, na Itália, eu lutei no Palácio Sport, pelo título mundial da WBU contra Luig Castiglione, um grande lutador, medalhista olímpico, inclusive. E eu lembro que o ginásio estava super lotado, né? Super lotado o ginásio, chegou a minha vez de lutar, e eu subi no ringue, e sempre que eu subo no ringue, eu dobro os joelhos. Eu falo com Deus, porque Ele, Deus que comanda a minha vida. Eu dobrei os joelhos ali, e se ouvi um silêncio, muito grande, em todo o ginásio. Ginásio lotado. Houve um respeito. Um respeito muito grande por aquele momento que eu dobrei os joelhos, e no momento do hino nacional. Na hora que, da hora do hasteamento da bandeira, do hino nacional, da minha nação, os italianos respeitaram, e não se ouvia um pio sequer. Só o hino nacional era o... Então, isso aí, eu falei, caramba, eu, naquela hora, terminou de tocar o hino, e eu falei, eu quero começar logo ontem, porque eu quero pegar esse italiano. E aí, de um ver e três vezes, foi um massacre, né, em Grosseto, na Itália. E, assim, é algo muito bom, a gente se sente muito patriota, né. Eu acredito que, na hora que você está ali defendendo o Brasil, você esquece de tudo, você esquece que tem situação difícil, você esquece que você é um zé ninguém, e você é um representante do Brasil. Isso é muito gostoso, isso é muito bom. E uma coisa que a gente pode ressaltar, é que quando você vai para um evento fora do país, aquele local, ele vive realmente aquele evento, ele lota, ele recepciona. Na verdade, outra coisa, eu fui para Miami, lutar em Miami, eu lutar em Tampa, Flórida. E eu ia disputar um título pela HBO, pelo canal internacional HBO, e eu cheguei no aeroporto de Miami, e eu sou sempre assim, Giovanni, eu sou simples, eu não tenho, eu sou assim, eu gosto de andar de assim mesmo e tal, eu gosto de conversar com todo mundo, sou comunicativo. E eu desci no aeroporto de Miami e tal, e eu ia, tinha dois portões, e tinha um segurança black, um black grande e tal, e falou, você não vai por aqui, porque quem ia ali era classe, eles dividem as classes, a classe executiva e tal, e a classe econômica, então falou assim, você vai para a classe econômica. Falei, não, o cara está me esperando lá, tinha uma placa escrita Giovanni Andrade lá atrás, um americano branco, loirão, com a placa lá atrás, Giovanni Andrade, o nome do HBO, e aí o hotel Winham, e está lá atrás, eu me disse, meu nome é, meu nome, não, não, você por aqui, não, meu nome está lá. Aí ele viu lá, ele viu, porque ele queria me parar pela minha cara, pelo meu jeitinho, e entre aspas, me desprezando, e você não é ninguém. Então, aí eu fui andando, com toda a moral, e tinha uma limousine lá, me esperando. E tá, eu entrei na limousine, ele deu uma olhadinha assim, por cima das costas, ali assim, viu? E assim, quer dizer, são casos em que, do esporte, nós temos esse momento bom, de você ser alguém, de você, o esporte faz isso, né? O esporte te levanta o ânimo. E como são os seus filhos hoje, a esposa, você passou muita dificuldade, quando criança, e hoje, a sua vida como pai, como o chefe da família, o que que você leva para os seus filhos? o senhor, você que foi reconhecido mundialmente, né? Hoje tem um título reconhecido, que disputa, que mantém esse título, como que é a convivência com a família? Porque tem que viajar muito, tem que disputar muito, tem que estar na academia, praticamente, todos os dias, né? Muito complicado, inclusive, eu levo a minha família junto comigo, na verdade, assim, quando é para o exterior, agora eu comecei a levar, estou começando a levar a minha esposa, porque ela ficou muito sozinha, né? Eu viajava muito, às vezes eu fazia três, quatro viagens, eu chegava, por exemplo, da Alemanha, e chegava em casa, já tinha, Giovanni, tá aí uma passagem, tem que pegar, você pegava a roupa, trocava, daí eu falei, Mônica, arruma a minha mala, vai. Não, nem descansava, dava um beijo nela, deixava o dinheiro aí, e eu falei, Mônica, ela arrumava a minha roupa, eu já pegava outro avião, ia para Dinamarca, ou ia para Nova Zelândia, e ali era assim, a minha vida era dessa forma, eles cresceram vendo eu, dessa forma, viajando. E hoje você tem uma entidade, que você traz aos garotos, que muitas vezes são encontrados na rua, e você prepara eles para o boxe, é isso? Olha, na verdade, assim, sempre, deputado, eu, com todo o meu sofrimento, de criança, na rua, abandonado, eu sempre tive uma pessoa que, de repente, estendia as mãos para mim. Não, me dava o mínimo, para que eu pudesse alcançar o máximo, entendeu? E, graças a Deus, sempre encontrei pessoas maravilhosas, que me ajudaram. Por isso eu estou aqui hoje, porque era para estar morto, né? Eu fui para o crime, eu roubava para sobreviver, né? Eu, eu, jovem na rua, você não tem onde morar, você não tem casa, você vai fazer o quê? Você vai ter que roubar para sobreviver. E eu tinha que fazer isso, amigo. Então, eu encontrei pessoas boas, pessoas que me aconselharam, que me direcionaram, e, graças ao meu Deus, eu encontrei uma instituição, né? Essa instituição me encaminhou bem, me auxiliou, e até hoje, essa instituição me ajuda. Eu tenho pessoas maravilhosas, que estão comigo, que me auxiliam, e que aí, meus filhos também cresceram, no meio dessa instituição, né? Então, eu me sinto muito feliz hoje, porque essa instituição me ajuda. E hoje, eu tenho hoje uma entidade, que era o meu sonho também, de formar alguém, pegar jovem igual o Giovanni. Não, o Giovanni chegou, então o Giovanni teve esse conselho. Então, eu repito aquilo, diferentemente daquela época passada, hoje com mais condição, né? Hoje, a pessoa chega do mesmo jeito, eu lembro o rosto de cada jovem, que me procura, eu queria treinar, seu Giovanni. Eu vejo nele eu. Eu vejo nele eu. A oportunidade. Pô, esse jovem pode ser campeão igual a mim, ele pode ser franzino, sem dentes, sem nada, todo sujo, mal trapeado. Eu falo, você mesmo pode ser campeão. Então, hoje eu tenho uma entidade, que é o Instituto Bem Maior, né? Que me dá essa oportunidade de formar esses futuros campeões, né? Quero formar tanto cidadão para o bem, cidadão para ser campeão no ringue, e também na vida, porque o mais importante, primeiro tem que ser campeão da vida. É verdade. Ver a sua identidade, saber quem você é, não com o Giovanni Andrade, que não tinha nem identidade. Quem era o Giovanni? Um garoto jogado na rua. O que acontece com muitos jovens hoje, deputado, que estão sem identidade. Eles precisam só de uma oportunidade, do mínimo possível. Se cada um, né? Lógico. Pudesse dar um pouquinho do que conquistou. Obviamente. Poderíamos chegar a um país melhor, né? Muitos jovens seriam melhores. É. Mas, falando de uma outra vitória também, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ela também deu condição da cidade de Cotia, passar a ter no seu calendário um evento todo especial, que é institui no calendário turístico do Estado de São Paulo o nocaute às drogas no município de Cotia. E aí, no seu parágrafo primeiro, ele fala fica instituído no calendário turístico de Cotia, o evento nocaute às drogas, que se realizará anualmente, no segundo sábado do mês de setembro, ali na cidade de Cotia. E essa lei aprovada por essa casa trará oportunidade, já que está instituído hoje no calendário, né? Foi o projeto 521 de 2016, de nossa autoria, a seu pedido, e foi um prazer, porque receberam o pedido de um bicampeão mundial para poder instituir um evento onde você dá condição a jovens de poder participar, de ter ali um momento, né, de interação, não é todo dia que você vai lá apertar a mão do bicampeão mundial. Entende? É uma honra. Então, eu quero parabenizá-lo por essa ideia, essa ideia, nós apenas somos aqui, apenas a pessoa que pôde ter o prazer de levar aos outros 94 deputados a aprovação desse projeto, que é sua ideia, eu quero parabenizá-lo aqui, junto a todo o público que nos assiste nesse momento, e poder, sim, estender, né, vamos estender o que é bom, precisamos copiar, podemos copiar isso para o Estado, para muitos locais, e ajudar também a combater as drogas, né, as drogas que você viu de perto. Na verdade, é assim, deputado, ninguém faz nada sozinho, na verdade, ninguém faz nada sozinho. Uma durinha só não faz o quê? Verão. Não faz verão. Então, para que esse projeto hoje fosse sancionado, reconhecido, pautado, né, como projeto de lei, nada mais do que uma concretização de tudo que a gente vem sonhando, né, de tudo que nós vemos galgando para que isso aconteça. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, e ao deputado, realmente, por correr, formatar direitinho essa lei, e apresentar essa lei, porque a ideia está somente aqui na mente, né, então tem que sair daqui e colocar para o lado, né, jurídico, do lado oficial, para que possa ser promulgado, e acabou, obedeceu os critérios, e aí está hoje o nocaute às drogas, e só para dizer para o senhor, que o nocaute às drogas hoje, ele é organizado no mundo inteiro, mas é só um movimento, não existe uma lei ainda promulgada, com, né, uma lei oficial, não existe ainda, então, eu sei muito bem que tem a WBA, que é a World Box Association, que é, inclusive eu estive fazendo parte do nocaute às drogas, no Panamá, junto com a Evander Holyfield, estive aí com ele, né, e tive uma ideia, puxa vida, no Brasil, nós podíamos ter o nocaute às drogas, né, porque, puxa vida, só fala de Brasil, fala de carnaval, fala de futebol e drogas, né, o nosso país, falei, peraí, tem que ter um movimento X, para que nós possamos aí, combater, e utilizar as artes marciais, ou usar o mesmo, o boxe, seria uma forma de, de dizer não, não que o esporte, praticamente, vai combater as drogas, não, é as informações, o momento, por exemplo, eu posso convidar um jovem, que é viciado, para assistir uma luta, ele vai assistir, e lá ele vai ouvir, relatos de pessoas, que eram usuários de drogas, e que deixou as drogas, deixou o crime, realmente, e é um campeão, o cara fala assim, pô, aquele cara usava droga, aquele cara ali, era um viciado, agora é campeão, como que ele fez? Aí nós vamos dar receita para ele, então por isso que o evento, em X, a palavra, por exemplo, a palavra não use, é super importante, porque, por exemplo, o craque, o cara, deputado, para ficar viciado em craque, é, ele demora, dez segundos, a primeira tragada, vai lá para o psico dele, pronto, ele está dependente, e a partir daquele momento, ele vai ficar dependente, então se ele ouvir uma palavra, forte, dizer, rapaz, não usa não, não vai lá não, que você vai morrer, você vai ser viciado, você vai se destruir, e ali, o nosso trabalho, é fazer a divulgação, não use, alerta, é um trabalho preventivo, uma forma de chamar os jovens, para um evento, e ali passar a realidade, a realidade, mostrar que teve jovens, que mudaram, de jovens, que deixaram as drogas, inclusive, alguns jovens, que participam conosco, atletas, que participam conosco, eram viciados em drogas, eram jovens, que eram, eram perdidos, então hoje, os jovens mudaram, se transformaram, mas ninguém fala de nada sozinho, como eu falei para o senhor, tem que ter alguém por trás. Esse, cinturão, que aqui nós vemos, foi uma, uma conquista, sua, você já, teve outras, outras lutas também, que você já, teve que disputar, para mantê-lo? Lógico, eu, na verdade, isso aí, esse título agora, é a vigésima, o do super galos, que é a 55, 340 gramas, esse título, eu defendi 23 vezes já, esse é 23 vezes, estou sossegado esse ano, mas o dos penas, eu prefiro defender duas vezes ainda, defendi no Rio de Janeiro, também, um baita de um evento, muito bem organizado esse evento, um evento fantástico no Rio de Janeiro, eu defendi esse título no Rio de Janeiro, é, lutando com o meu compatriota, né, o Reginaldo Carvalho Martins, um grande atleta brasileiro, defendi, ganhei por nocaute no terceiro round, fiz a primeira defesa, conquistei na Argentina esse título, lutando com um grande lutador, na casa dele, conquistei esse título lá, e defendi já uma vez, então, esse ano, ainda vou defender o dos penas, o do super galos, vou deixar para o ano que vem. Bom, e você está aí, junto conosco, ouvindo um pouquinho, sobre o bicampeão mundial, de boxe, Giovanni Andrade, e que hoje, nos trouxe, né, a alegria de poder conhecer um pouco da sua vida, conhecer um pouco, do seu caminhar, né, porque a gente caminha passo a passo, a gente vai a degrau a degrau, e para você ser um campeão, você precisa galgar esses degraus, e você precisa vencer muitos obstáculos. Mas, dizer aqui, hoje formado em educação física, vive confortavelmente com a família, e desfruta de um respeito familiar, profissional, e também dos esportistas, o desejo de vencer sempre foi a motivação de Giovanni Andrade, que já tem em seu currículo 85 lutas e 61 nocautes. Nós estamos chegando agora, aí, aos finais do programa, e o que você pode falar, para essa pessoa que assiste agora, para essa programação, pela TV Assembleia, ou também pelas redes sociais, né, nós estamos aqui ao vivo pelas redes sociais também, no meu Face, Sebastião Santos 4, Face também? É o Giovanno, Giovanno de Andrade, meu nome artístico é Giovanni, com dois N e o I no final, mas o meu nome normal de documento é Giovanno de Andrade Nascimento. E no Facebook está? No Giovanno. Giovanno. Giovanno, N, O no final. Giovanno de Andrade Nascimento. De Andrade Nascimento. Você também pode estar acessando e deixando aí os seus comentários, deixando aí as suas perguntas, que nós vamos interagir com você também, internauta, porque hoje a rede social, ela chega ao mundo, e eu tenho certeza que nesse momento existem pessoas de outros países, que através do seu Face, você está me falando, que tem personalidades mundiais, né? a gente tem bastante gente conhecida em todo, assim, a gente tem muitos amigos, né, no exterior, todos os lados, da pessoa aí dos Estados Unidos, norte da Argentina, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Chile, né? A gente tem um grupo muito grande que nos acompanha, em todo o mundo, mais de 140 países, nós temos os grupos que nos acompanham aí. Deputado, e mais, só para concretizar aqui, um pedacinho que eu estou esquecendo, hoje nós temos no Instituto Bem Maior, com a equipe jovem de ouro, temos uma equipe formada lá, e muitos campeões surgindo, daqui a pouco nós vamos ter muitos campeões surgindo, já são mais 14 profissionais nós temos ali, e com um trabalho todo especial, tem uma equipe muito bacana ali, tem o senhor Milton, que está junto conosco, sempre trabalhando, a senhora Cláudia, né, que é um assistente social, que está ali nos ajudando, tem uma equipe formada ali, para realmente alavancar o jovem, e levar o jovem à frente. Eu quero ter muitos campeões. E se esse jovem que nos assiste, ele quiser ir até o local, onde você tem a sua entidade, como ele pode fazer? Na verdade, assim, a gente no momento, como existe uma triagem, né, que tem que ser feita uma triagem, é só entrar em contato pelo meu Face mesmo ali, que a gente vai estar direcionando eles ali. Bom, suas palavras, considerações finais, para esse público que assiste? Só agradecimento, deputado, agradecimento, porque esse Brasil, eu agradeço, a primeiro lugar, a Deus, agradeço a minha amada esposa, os meus filhos maravilhosos, e essas pessoas que, puxa vida, eu não tenho nem como pagar, realmente, o que eles fizeram por mim, o meu velho, o meu senhor, que já, Baltazar, que já faleceu, o presidente da Federação Paulista de Boxes, o senhor Newton Campos, enfim, todos, Edmilson Vasconcelos, toda a galera aí que estenderam as mãos para mim, me ajudaram, e me colocaram aí no ponto, realmente, que eu estou hoje. Me agradeço ao presidente da Comissão Mundial de Boxes, um saludo todo especial, te agradeço de coração, porque tenha me ajudado bastante, toda a gente do norte, da Argentina, eu agradeço de coração, aqui estou, para seguir adelante, ajudando toda a gente que necessitas. Então, como eu falo para os senhores, é que eu agradeço de todo o mesmo coração, agradeço ao senhor deputado, por essa oportunidade de aprovar essa lei, e saber que nós vamos ter muitos campeões surgindo de lá, lutando no nocaute às drogas. Isso será algo formidável, muitos campeões irão sair daí, e muitos relatos serão contados. Eu agradeço de todo o coração por isso. Só para finalizar, a próxima luta em que lugar? Então, nós estamos, a próxima luta minha será o nocaute às drogas, no momento vai ser um grande evento, que nós vamos realizar na cidade de Palpalá, na cidade onde a minha esposa é de lá, minha esposa é argentina, então, vai ser realmente, temos um problema muito grande lá, no norte da Argentina, com o El Paco. Paco é craque, né? Então, o El Paco é, essa droga está destruindo o norte da Argentina. Então, nós vamos fazer um evento lá, para divulgar o combate às drogas, né? Nesse local. Então, vou com todo o apoio da Prefeitura Municipal de Palpalá, o prefeito se abriu ali, fico muito feliz, realmente, por essa grande ação, e já estamos ali com a data já planejada, dia 21 de setembro, que é uma data muito grande no país, porque se comemora o dia do estudante. Então, a educação na Argentina, ela é muito bem vista, né? A educação. Então, lá temos o dia do estudante. Então, esse dia do estudante, o país todo para. E, realmente, no dia 21, será feito o nocaute às drogas, na cidade de Palpalá, província de Rujui. Ajá, estou aí. Bom, eu só tenho a lhe agradecer e parabenizá-lo, porque, por toda essa conquista, e dizer que aqui os 94 deputados dessa casa, estão aqui à disposição, pelas ideias que você possa trazer, para que nós possamos ajudar os jovens, ajudar as senhoras, né? Agora as mulheres estão se envolvendo também nas lutas, né? e eu acho que é uma novidade boa, é uma novidade saudável. E dizer que você possa ir lá na Argentina e vencer, não só no ringue, mas que você possa vencer também com a multidão de pessoas que estarão indo e tirar, muitos possam se convencer de ir para o esporte e deixar as drogas. E que você possa ter êxito, que Deus possa lhe conceder mais essa vitória e que você possa alcançar o mundo com essa brilhante ideia. Na verdade, deputado, eu sou apenas um instrumento. Só isso. Ontem mesmo, eu fui convidado para dar uma palestra no presídio. A gente tem muitos presidiários que precisam ouvir uma palavra, precisam ouvir um incentivo. O que você fez para sair, para vencer? Então, assim, eu estou, o Giovanni Andrade está disponível para palestras, para ir no presídio, eu vou no presídio, vou na Fundação Casa, aonde estiver lá, eu vou, de todo o coração, estou aqui, eis-me aqui, seu servo. Bom, nós estamos chegando aos finais do nosso programa, só temos a agradecer. Hoje recebemos o bicampeão mundial de boxe, Giovanni Andrade, que contou um pouquinho da sua história. Nós queremos deixar à sua disposição aí, a nossa rede social também, Sebastião Santos 4, é o nosso Face, nós temos também o nosso portal, www.deputadosebastiãosantos.com.br à sua disposição. E com certeza, uma próxima oportunidade, estaremos com uma nova pessoa aqui nos estúdios, falando um pouquinho mais da sua vida, e levando para você, levando um pouco do que acontece no Estado de São Paulo, o que acontece nesta Casa de Leis, como também no país e no mundo. A todos um forte abraço e até uma próxima oportunidade.